E aí galera, aqui é o Tô com mais um vídeo, eu sou o Vitoral, e aqui eu vou jogar o Grigor... Vocês acharam que tava rápido, mas não tava, eu só sou idiota mesmo. Tá, eu vou jogar... é Hero League de novo, tá, e eu fiz um erro drástico, ok? Eu cometi um erro... eu cometi um erro, e eu vou explicar o que é. Pra quem não sabe, eu jogo nos Estados Unidos, meu ping é um pouco desagradável lá, mas ok. Pera aí, nós vamos em top. E o que acontece? Quando se joga de Greymane, ou de outras coisas... What the fuck? Tá, eu não sabia que eles iam se fuder. Quando se joga desses personagens que precisas de, digamos... Meio que skill rápido assim, eu evito jogar, tá ligado? Aquela última vida eu fui de Genji, devia ter de Genji, não. Foi o melhor Genji, eu falei, não. Mas, tem alguém descendo, não. Perderam o XP, perderam o XP, mais um XP ali, perderam o XP ali. Vem. Fuck. Nossa, ela tá dando TP ali, eu não acredito. Tá, eles não tão pegando XP no door, então beleza. Então, ignora tudo que eu falei. Não, mas assim, eu vou pegar a bala aqui, tá ligado? E... E eu vou errar. Ninguém tá vindo no board. Que, que, que jogo... Ah, não. Oh, oh. Então, eu tava de boa. Sei que eu não tava de boa. Tá vendo? Entendeu? Ele apontou. Cuidado, eu tive cuidado. Ele não teve cuidado. Mas beleza. Vai ser muito treta. Eu poderia fazer a outra build sem ser do Cocktail, tá? Mas é que... Mas é que... Eles tem, tipo, dois negos muito... Muito... Muito baixo ali, tá ligado? O HP deles lá atrás vai ser muito baixo. Então, quando eu fizer assim... A ideia é, tipo... Matar todo mundo ali. Danger. Mata! Se eu tivesse com a quest completa level, tipo, 13, ele moria. Pena que eu não tô. E eu no mid ali. Eu vou pegar essa bagaça aqui. Vem, olha esse cara muito louco, velho. Nossa, por que que eu não tô level 7 pra já pegar com ele? Ah, não, diabo. Não, 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 não. Nossa, como eu quero pular nesse cara. Não! Obrigado. Não, Regar. Não, eu tô tentando não passar pra você. Pegar o dragão. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá comigo, tá comigo. Fica calmo. Tem um negócio... Espera, tem um negócio... Aqui, né? Não tá. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. A gente fica bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho dessa torre pra outra torre não bater. Porque o dragão nível baixo... Ele não faz muita coisa. Ele morre muito rápido, né? Então, ó o que a gente faz, ó. Isso, ó. Taking towers. A gente vai levar a torre ali, ó. Sai! Peguei o XP ali, a gente pega o XP ali, a gente pega o XP ali. Não, não. Tia, ele vai te... É. Bem. Sorte que ele não... Aqui não tem torre... Não tem bala da torre mesmo. Então a gente... Mano. Tô vendo? Desculpa. Aqui a gente só tá... A gente tá tipo um super soaker. Não, não sei nem se existe essa palavra, mas a gente é um super soaker aqui, ó. Plá. Plá. Tá vendo? Só pra gastar o dragão a gente já sai. E vão matar a vala lá em cima. E a gente já pega os mercenários aqui. Porque a gente é... E aí, Mane. Fogu-ness. 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 Você vê que eu tô pulando meio que vida louca no Dengue mesmo, né? Que se foda, gente. Porque é assim que funciona. Quem dali é um lobisomem? Me fala. Quem do outro time é um lobisomem? Tem alguém? Vocês tão vendo alguém? Não. Tô vendo um gordo. Eu quero pegar ele no cofetel aqui, ó. Doble. Desculpa, desculpa. Eu devia ter pulado, desculpa. Tranquilo. Nossa. Nossa. Vai sair daí. Tá de boa. O Nazibu tá destruindo o top. E aí? Sai. Você vai ficar tranquilo, né? Você vai ficar bem de boa ser do meu Nazibu. Tô indo, tô indo, tô indo. Já vou... Pau! A bala naquele cara ali. Isso. Isso, garoto. Isso, garoto. Ih, o gordo. Ih, o gordo. Eu já ia pra ir. Pode ficar tranquilo. Eu tava indo aí mesmo. Muito obrigado. O, né? O cara me deu o frete ali. O carotas tava aqui. Ele tá com o Convection, tá? Ele já tinha terminado. Eu acho que ele já terminou. Tá bom. Vamos lá. Chega pra ter um remédio de clipe ali. Gente, olha a displicência. O que é a displicência? Como eu não gosto de gente de displicência assim, que ele ignora os bichos? Vai lá, regar, que eu vou fazer... Tô indo. Tô indo. Tô indo. Isso. Ah, se ele acerta esse Hulk. Eu acerto... Eu tô indo no top. Eu... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aquele derraca nem sabe o que vai acontecer com ele. Se bem que ele me sola. É, ele recupera o HP. Ele me sola, tá aqui de boa. Tô indo no mid. Nice! Nice! Nossa, você encosta, né? Ele vaza. Uau. O cara dá a bala na cara de alguém. O cara tá apanhando. O que aí, mano? Nossa, assoladinho! Calma. Fica ligado, os stacks. Stack! Peguei. Eu quero... Range? Não, eu quero range disso aqui. Ele tá ali ainda? Não. Tô procurando derraca. Tô procurando derraca. Peguei o derraca. Nossa! Aqui, ó. Nazibo, 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 Nazibo. Danger! 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 Você fica tranquilo. Ai, xuxu! O rei do céu. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Não tomou na cara. Isso. Me dá! Opsome! Ah, não. Não pegou. Não, não. Pega. Morde, 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 morde. Não, muita coisa, muita coisa. Vocês estão muito, muito, muito afobados. Muita fobada. Opa! Peraí que o Prat caiu ali, ó. Nossa, aquele cara ali, mano. Isso, fica atrás. Fica atrás. Aí, atrás. Aí, atrás aí. Vai. F***. F***. Aí. Ops. Tá, ele que desstequem foi mal. Ok. Ok. Não, 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 não Eu sei, eu quero fazer isso aqui primeiro Aí, a gente faz isso aqui Já dá os dois juntos, ó Faz plim, plim Tô indo aqui, ó Ó lá Já tem uma bala, já tem uma bala na cara Parece aqui Nossa, esse gordo Nossa, ele lutou só pra matar o gordo Aqui Se pegasse na bala, ia matar o cara Vocês fizeram um ângulo ali, né Eu fiz a hipotenusa, pá, pá, pá E... Não Não Pega ali, Naziba Naziba, não, diabo Sai, 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 sai Não Eu vi barizão Ai Ih, pinto pequeno Pintinho do Batman Já viu esse vídeo Quem não viu, pode ir lá no YouTube agora Põe assim, Batman Feira da Fruta Pronto, pronto Não Não quer rolar treta aqui, ó Go bot, bot, bot Sim, bot, bot, bot Isso, garoto Isso, garoto Nossa, não vai ficar Backspace aqui Não, não tira ele daqui Não, 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 não Bota a cara aqui, ó Olha quem chegou Derraca Não, vem aqui, cara Mais um Z-Stack aqui, ó Vou lá ou não vou? Vou lá ou não vou? Vamos, agora eu vou lá Quase, 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 quase Abraço Os Z-Stack aqui Não serve pra nada Se o coquetel aqui Quer terminar? Ok, ok, beleza Ok, beleza É o que não tem pelo menos É, eu não quero tancar essa porra Nossa, como você achar, cara Tô vendo Ah, não Easy 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 Meteu um Ghost aqui Ó Ghost Ele fica assim, ó Nice Vocês sentiram, né? Nem dei tanto dano Foi azar que arregaçou Nice Nice Ricardo capturou Sabe, mas eu vou votar em quem? Eu vou votar nesse Nazibo aqui Porque o Nazibo Ele empurrou top Como se não houvesse o amanhã Ou depois de amanhã Ou depois, depois de amanhã E... Quando a vala foi subir Fui lá Ele não morreu da vala E ainda a gente matou a... A gente matou a vala primeiro? Não, a gente tirou a vala Na segunda, acho que ela morreu Eu não lembro agora Mas... Nossa Nossa, 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 nossa Muito boa Muito boa Essa Quando eu jogo gravando Eu ganho Se bem que eu não jogo muito Hero League Eu preciso jogar mais Sente só Não morremos Nosso time não morreu Basicamente foi a Azaria morreu O Diablo no começo do jogo Ele tava vida louca Tá A Azaria jogou bem zaço Tá Ela jogou bem mesmo O cara de todos os outros times Acertou vários Flamestrikes Legal É que eles tinham Sabe no último jogo? Não, não sei se foi no último jogo Não me lembro agora Eu falo isso constante Quando você tem um Stitches Um Stitches e um Malfoura no time Não importa se você Conhece o Stitches Não importa se você Gosta do Stitches Não importa se você é amigo do Stitches Não importa se vocês estudaram na terceira série juntos Não importa se vocês gostam da mesma garota Vocês têm que falar O Malfoura você tem que falar Na hora que o Stitches fizer assim com a mão Você já dá o Roots Na frente Mas não pergunta se ele acerta Não pergunta Porque se ele acertar Frase Basicamente você mata um cara Se ele errar O que que tem? Você solta depois Você entendeu? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Então assim Solta Tá Mas de resto A grande questão é Quantos lobisomens tem no time deles? Zero E eu sou um lobisomem que tem uma bala Na cara Pá E aí o nego já Epa Aí o nego já Já pensa sobre a vida Entendeu? Você morreu zero vezes Enquanto outras pessoas Morrem 2,5 Não morre gente Olha os negros morrendo aqui Não tudo bem É isso Tem muito o que falar Eu coloquei os talentos Eu peguei o do coquetel Lembra que eu falei que provavelmente não precisava? É que É que se tivesse aquele poke Também é bom pra limpar o wave Seria Mas eu poderia simplesmente meter o louco E full lobisomem Que era o que Pegava a bala A bala eu ia pegar de qualquer jeito Tá? Por causa que tinha stitches É Então a bala eu ia pegar de qualquer jeito Mas eu poderia fazer um lobisomem com a bala O que funciona também Então Pensa num filme de lobisomem Agora bota ele uma pistola na mão Porra mano Bem mais treta Bem mais treta É isso Eu sou o Cadão Eu amo todos vocês Eu fico por aqui Não se esqueçam Dê o seu joinha Deixe seu comentário aqui embaixo Se você gostou Se você não gostou Isso aqui por incrível que parece ser uma Hero League Eu vi que vocês gostaram Que eu fiz E eu falei Vamos fazer de novo E é isso Tchau Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Para você entrar no Patreon E apoiar a gente Para continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer para vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha E se inscrever aqui embaixo